A parábola do juiz Inico é uma parábola de Jesus que está registrada no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e o seu significado fala sobre a necessidade da perseverança na oração. Na parábola, Jesus falou sobre um juiz que julgava numa certa cidade, e esse juiz não temia a Deus e nem era sensível às necessidades das pessoas. E na mesma cidade havia também uma viúva, e essa mulher tinha uma causa a ser julgada, e frequentemente ela se dirigia ao juiz rogando que ele lhe fizesse justiça, que ele julgasse a sua causa. Só que o juiz se negou a atender a viúva durante muito tempo, mas num dado momento ele refletiu sobre a situação daquela mulher, e preocupado com seus próprios interesses, ele considerou atender a petição daquela mulher, daquela viúva. E ele admitiu que não temia a Deus e nem tinha consideração pelas pessoas, mas também ele não queria mais ser importunado. Então ele resolveu julgar a causa da viúva para que ela deixasse de aborrecê-lo com seu pedido. Bom, e a primeira coisa que nós podemos entender aqui é o contexto dessa parábola. Jesus contou a parábola do juiz Inico aos seus discípulos com o objetivo de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. O evangelista Lucas, ele posicionou essa parábola sequencialmente após uma exposição escatológica feita pelo próprio Jesus. E este é um detalhe importante porque o ensino do capítulo 18 possui uma ligação direta com o tema do capítulo 17, que é o capítulo anterior. Apesar de algumas pessoas não perceberem isso. No capítulo 17, o Senhor Jesus fala sobre o período difícil que seus seguidores deverão suportar antes de seu retorno glorioso. Nesse sentido, ele alerta que esse período será longo e trará um sofrimento progressivo até culminar no dia de sua volta. E diante dessa realidade, então no capítulo 18, que é o capítulo onde está a parábola do juiz Inico, Jesus exorta seus seguidores a perseverar em oração na certeza de que suas súplicas serão respondidas. Então, tendo compreendido esse contexto, nós podemos dizer que a parábola do juiz Inico possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo importuno, também contada pelo Senhor Jesus em outra ocasião e registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. As duas parábolas enfatizam justamente a importância da perseverança na oração. E na parábola do juiz Inico são mencionados três personagens. O juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva, como nós sabemos, tinha um opositor que, embora o texto não seja claro a esse respeito, parece que estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas, naquela época, facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdavam dívidas de seus maridos falecidos. Inclusive, desde os tempos do Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo precário. Mas nas Escrituras nós também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. Inclusive, o profeta Malaquias escreve que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Mas voltando aqui para a parábola, não é possível afirmarmos qual era a verdadeira situação daquela viúva. Nós não sabemos se ela era jovem ou idosa, se era rica ou pobre, nem mesmo sabemos a causa de seu litígio. Por que nós não sabemos isso? Porque simplesmente esses detalhes são indiferentes e desnecessários à narrativa bíblica. E na cidade em que a viúva vivia, havia um juiz. Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. E essa descrição sem dúvida enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível. E quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz Inico não se preocupava em fazer o que era moralmente certo. Com a informação de que ele não respeitava as pessoas, nós também podemos concluir que ele não dava qualquer importância para a opinião pública. E a viúva, infelizmente, precisou procurar o tribunal daquele juiz para que sua causa fosse resolvida. Em casos assim, as viúvas passavam a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal daquela época. E na parábola, Jesus também não indica se o adversário daquela viúva comparecia ou não com regularidade ao tribunal. Mas a viúva, essa sim, constantemente procurava o juiz pedindo que ele julgasse sua causa. E o comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita insistência, ele resolveu julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. E a forma com que o texto bíblico descreve a intenção do juiz, essa forma parece indicar que ele não agiu pelo senso de justiça e muito menos pela compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente não temer a Deus e nem se importar com os homens. Então, ele julgou a causa da viúva não porque ele queria fazer justiça, mas porque ele não queria mais ser incomodado. E diante de tudo isso, o que nós podemos dizer sobre o significado da parábola do juiz iníquo? Bom, o significado dessa parábola é muito claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. E na parábola, Jesus também estabeleceu um contraste agudo entre o juiz iníquo e o justo juiz. Isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz e contrasta com a seguinte pergunta, lá no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Em outras palavras, o que Jesus diz é que se um juiz ímpio, perverso, um juiz egoísta, fez justiça à causa da viúva, quanto mais fará Deus que é santo e justo em prol de seu povo escolhido que ora a ele de dia e de noite. E além disso, por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu motivado por princípios egoístas, enquanto Deus age por amor aos que são seus. Inclusive, com base nesse raciocínio, nós não podemos desprezar o uso de uma expressão que transmite um significado muito sublime nessa parábola. Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos. A palavra original grega empregada aqui no texto bíblico significa exatamente selecionado ou escolhido. E com isso, Jesus enfatiza a verdade de que o juiz iníquo nada tinha a ver com a viúva. Ao contrário, ele não se importava com ela e queria se livrar dela. Ele estava disposto a qualquer coisa só para não precisar mais ver aquela mulher em sua frente. Mas Jesus revela que, diferentemente disso, o justo juiz, o supremo juiz não age assim. O justo juiz julga a causa daqueles que são seus. Ele se importa com eles de tal forma que foi ele próprio quem os elegeu como seu povo. E isso é incrível porque, geralmente, é o cliente que escolhe o seu defensor. Na parábola, foi a viúva quem procurou e escolheu o juiz, que naquele contexto também lhe serviu de advogado. Mas no reino de Deus é diferente. Foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus, aqueles que precisam ser defendidos. Ele os amou, ainda quando estes estavam mortos em delitos e pecados, e os justificou pelos méritos de Cristo no Calvário, fazendo-lhe ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, como escreve o apóstolo Pedro no capítulo 2, versículo 9 de sua epístola. Isso significa que não há como dar errado. Os redimidos nunca estarão desamparados e, no tempo oportuno, serão vindicados. E essa, sem dúvida, é uma verdade maravilhosa e reconfortante. E outro ponto interessante é que nessa parábola Jesus também destaca que Deus age depressa em favor de seu povo, ainda que pareça ser tardio para com eles. Isso parece ser uma contradição, mas não é. A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz iníquo, mas os seguidores de Cristo possuem um juiz imutável e verdadeiro, no qual podem depositar toda a sua confiança e fidelidade. Esse juiz que conhece todas as coisas responde as orações de seu povo no tempo oportuno, de acordo com seus propósitos eternos e soberanos. E, além disso, essa última parte da parábola do juiz iníquo aponta novamente para os acontecimentos escatológicos referidos no capítulo anterior, lá no capítulo 17 que falamos. Jesus termina a parábola falando sobre a consumação da presente era que se dará no dia em que o Filho do Homem vier. E o que isso quer dizer? Nós sabemos que todo cristão verdadeiro aguarda ansiosamente por esse momento final, quando toda a justiça será revelada no dia do juízo. Nesse dia, Cristo julgará os vivos e os mortos e por a fim em toda maldade, perversidade e injustiça. Mas também é verdade que a espera por esse dia pode parecer muito longa e demorada para nós. Porém, nos planos de Deus, o tempo certo desse dia já está determinado. Nesse momento finalmente chegar, o justo juiz agirá depressa e todas as promessas feitas aos seus filhos que sofreram perseguições durante toda a história serão cumpridas integralmente. É por isso que Jesus termina a parábola do juiz Iníquo com uma pergunta inevitável. Ele questiona, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus não fez essa pergunta com o objetivo de especular se haverá ou não cristãos verdadeiros na terra na ocasião de sua vinda. A Bíblia já responde claramente a essa questão dizendo que sim, mas a pergunta feita por Jesus tem o objetivo de provocar uma reflexão, de provocar um autoexame. Cada um de nós deve se perguntar, será que estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração o momento da volta de Cristo? Será que estou me derramando diariamente diante de Deus em oração pedindo que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Realmente estou orando fervorosamente pela volta do Senhor Jesus? Então, diante de tudo isso, nós podemos tirar lições importantes dessa parábola de Jesus. Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. Aquela viúva da parábola não desistiu de suplicar por sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um justo juiz, um juiz santo, íntegro, reto, então não podemos desanimar jamais. Em segundo lugar, essa parábola nos ensina a orar pelos motivos corretos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Então, nós podemos aprender que devemos levar a Deus causas realmente importantes, causas realmente pautadas e validadas por sua palavra, causas justas e não simplesmente ancoradas em nossos desejos pessoais, em nossas aspirações egoístas. Nada disso. E em terceiro lugar, a parábola do juiz Inico nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus antes de tudo, e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando algumas lições necessárias. A demora na resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança, e tenha sua fé fortalecida nesse processo. Às vezes, Deus nos reserva uma benção ainda maior que vai além do nosso pedido, mas nossa impaciência, muitas vezes, acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.